Que isso? Sou o Barbeiro Barbosa e hoje eu vou te ensinar como trabalhar na marcação da zero. Aqui eu já navalhei, foi até um tutorial que eu passei aqui no YouTube já. Se você quiser ver, depois eu vou deixar a sugestão pra você. Mas agora eu vou mostrar como trabalhar na marcação da zero, que é um grande desafio pra muitos barbeiros, quem tá iniciando. Às vezes se peca ali e tem dificuldade em entender como trabalhar e disfarçar a marcação da zero da maneira mais fácil. Então esse vídeo é pra isso. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like. Quem não é inscrito no canal, mano, quem tá perdendo é você não se inscrever. Então, para de perder tempo, se inscreve pra você não perder nada. Todo dia tem vídeo novo e só quem é inscrito recebe a notificação. Quer receber a notificação diária? Se inscreve aí pra que você não perca nenhum conteúdo. E bora pra essa aula que vai ser fera. Pra você que é novo aqui no canal, antes de você vir me julgar e falar, poxa, mas o corte já começou, eu tenho vários tutoriais aqui de vídeos completos, tá bom? Então, depois dá uma olhada lá, pra você poder ter acesso a essas aulas completas. Eu tenho vários vídeos aqui completos. Hoje eu quero focar mais na marcação da zero, porque é uma grande dificuldade e nós vamos conseguir otimizar bem aqui o tempo desse vídeo pra focar com detalhe nessa marcação e você conseguir todo esse entendimento. Mas antes disso, eu quero te mostrar a base que nós utilizamos do corte, que é a zero baixa, que já tá aqui a zero baixa, e a 1 na baixa. Tá bom? Isso aqui é um corte da navalha, então o zero baixo tem 1 na baixa. Essa é a nossa base. O que eu tenho que entender na hora da base? Esse é um degradê mais limpo e mais alto, então eu posso subir bem com a 1. Se é um degradê que o cliente quer deixar essa região da aresta aqui, que é essa região intermediária, do topo pra lateral, com mais volume, eu subo menos com a 1 pra poder trabalhar e deixar um volume melhor. Como vai ser mais limpo, eu posso subir mais com a 1. Pra maiores dicas sobre degradê com volume na aresta, nós temos tutoriais aqui também de degradê com volume na aresta e degradê limpo, tá bom? Aqui tem tudo nesse canal, tem tudo, é quase um curso. Olha só, vou subir com a 1 na baixa. E como eu tô fazendo a base desse corte, eu tô subindo com a 1 rente aqui, tá bom? Ela tá rente. E eu tô fazendo esse tom intermediário, mais conhecido como tom cinza. E aí se você perceber, a mesma espessura do tom de cima é a mesma espessura do tom de baixo. Só muda aqui da zero porque é um degradê mais alto. Se fosse um degradê mediano, mídia e fade, seria as três iguais, tá bom? E por que isso, Barbosa? Porque um degradê mais limpo e um degradê que tem essa distribuição dos tons de uma forma maior, vai ter três tons e vai ser dividido corretamente ali pra ser bem distribuído. Tom claro, tom cinza e tom escuro. Tá bom? Então tá aí. Olha só como eu subi bem com a 1. Fez isso, entendeu? Essa base, é só trabalhar nas duas marcações. A marcação da 1 é a mais fácil de tirar. Você vai trabalhar com o pente 1,5 alto, baixo e a 1 na alta. Ela é a mais fácil. A marcação da zero que é a mais difícil, nesse vídeo eu vou começar diferente. Eu vou começar por ela. Por quê? Pra que você consiga ter essa linha da 1 como linha limite. Você vai entender que você não vai subir a mais do que a linha da 1, porque vai ser a torno limite pra você trabalhar na zero. Então deixa pra trabalhar na 1 por último, até porque é mais fácil e trabalha na mais difícil primeiro, se você tá com mais energia. Pra você que não viu, tô aqui com a minha máquina personalizada de 100 mil. Já estamos com mais de 200 mil. Muito obrigado a você que acompanha. E essa é a máquina que a equipe Upgrade History 013 fez pra mim aí, pro canal, lâmina de cerâmica, muito top, tá bom? Mais informações, corre lá no Instagram, Upgrade History 013, personalização de máquinas. Pente meio, regulagem baixa, tá? Pente meio, que é o pente intermediário entre a 0 e a 1. Nós vamos trabalhar na regulagem baixa até a metade, ó, do que eu subi com a 1. Olha como essa linha da 1 me ajuda a entender melhor. Vou subir até a metade, ó, só até aqui o meio, só pra você poder entender bem a diferença do pente meio. Olha só, só de eu passar o pente meio até a metade, eu já clareei a marcação. Pensava como a marcação tava mais escura e aqui eu clareei bem? Porém, ficou uma leve demarcação aqui nessa região mediana aqui da marcação da 1, que é o que eu vou conectar com a regulagem meia e a regulagem alta. Ó, então eu coloco na regulagem meia, com a ponta da máquina, eu vou trabalhar só nessa metade aqui, ó, na região da 1. Ó, praticamente no final, onde eu trabalhei com o pente meio na regulagem baixa. Olha como já conectou e eu vou usar a alta só pra descargo de consciência mesmo. Usei, já era. Agora, o que nós percebemos aqui? Clareou a marcação da 0, né, tá mais clara aqui do que aqui. E já conectou com a 1, então eu já fiz essa transição. Usando a lógica, eu já usei o pente meio, não vou utilizar mais. Agora me resta o quê? As regulagens da máquina da 0. Eu trabalhei com o navalhado, eu trabalhei primeiro com a máquina ao contrário, fazendo a preparação pra fazer o navalhado, que é assim que nós fazemos. Quem já me acompanha sabe disso. Então, nós temos três regulagens aqui na lógica. Regulagem baixa, regulagem meia e regulagem alta. Ok? Então eu vou vir aqui com a regulagem baixa. Vou subir só um pouquinho, ó, com a regulagem baixa, ó. Com a ponta da máquina, eu vou subir um pouquinho. Olha só que fantástico. E aí você vai me dizer, Barbosa, já sumiu a marcação. Só que eu ainda não utilizei a regulagem meia e a regulagem alta. Aqui o cabelo é menos denso. Se você vir na região da nuca que é mais denso, não vai sumir já de primeira. E mesmo tendo sumido, dá pra você imaginar onde estava a marcação da 0. E aí você vai dar sequência agora. Você usou a 0 baixa, agora eu uso a 0 na meia. Com a pontinha da máquina, ó. Só esse movimento, ó. Em C, ó. Movimento de tangência. Você entra e tira. Entra e tira. Agora, conectou de vez, ó. E eu vou usar ainda a 0 alta. Só com a pontinha da máquina, ó. Esse movimento curvatório pra fora. Eu entro e tiro pra fora. Eu entro e tiro pra fora. Por que só com a ponta da máquina? Porque se eu trabalhar com a lâmina inteira, se eu errar, eu erro maior. Com a ponta da máquina, é muito difícil você vir a errar. E mesmo que você suba, vai ser apenas uma regia. Não vai ficar em destaque. Dá pra disfarçar utilizando o pente meio. Mas olha como a gente já eliminou bem essa marcação da 0. Rápido, né? Então, esse é o segredo. Você entender a função do pente meio. Cada regulagem dele. E você entender que é a 0 que vai tirar a marcação da 0. Depois que você clareou com o pente meio. Olha o resultado, como ficou fantástico. Se você gostou dessa aula aí, deixa o seu like. Comenta. Quer ver o vídeo completo aqui no canal? Vamos deixar a sugestão aqui em algum lugar nessa tela. Pra você assistir. Mas não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou. Deixar o seu like. Compartilhar com os seus amigos aí dos cursos. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Quer ter acesso a conteúdo meu aí de curso online. WhatsApp, Telegram, Instagram. Tudo aqui abaixo na descrição. Corre lá. É nóis. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.